Você sabe o que é sustentabilidade? Pensa que sabe ou sabe mesmo? Pois é, Cida Moraes esteve fazendo uma enquete pelas ruas. Vamos ver se vocês acreditam no que o povo diz. Bruno, você sabe o que é sustentabilidade? Sustentabilidade. No caso, a Copa do Mundo está se aproximando e eu acho que o país, em alguns aspectos, deixa de desejar a sustentabilidade sobre a segurança nacional. Sustentabilidade é o desenvolvimento ecológico. Portanto, na ecologia, por exemplo, limpar essa praia seria tornar essa praia sustentável. Está um pouco suja, é linda, mas é bom que os brasileiros vêem muita gente de fora. Nos próximos anos, era bom que apostassem um pouco mais na limpeza, cuidar do seu espaço, do seu quintalinho e desenvolver as coisas, mas de uma forma, pensando na ecologia e no mal que fazemos ao mundo. Bom, sustentabilidade, para mim, na minha opinião, é o fato de ser autossustentável. Eu acho que todo cidadão deveria ter a consciência do que ser autossustentável. Sustentabilidade é muito amplo, né? A gente pode fazer muita coisa, a gente pode reciclar lixo, a gente pode tentar fazer com que as coisas sejam muito melhor reaproveitadas do que vem sendo. Cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue melhorar o meio ambiente. Fala aqui, fala os bastidores. Em porcentagem, acho que 20% da população tem essa sustentabilidade de preservar o meio ambiente, que amanhã vão usar de novo. Porque estão chegando aqui, usam a praia e pensam que amanhã ninguém vai usar também, né? Na verdade, é o que nós precisamos para o nosso futuro, não degradar o meio ambiente para as próximas gerações. E, sei lá, que isso sirva de um exemplo para a próxima geração, né? Manter o nosso planeta limpo. Para mim é que todo mundo faça algo pequeno para fazer o mundo melhor, para fazer isso melhor. Isso é o que eu penso. Porque nos dias de hoje, o meio ambiente precisa de sustentabilidade. Você sabe aproveitar todos... Eu não sei. Manda, 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 manda. Eu não sei. Eu não sei a palavra certa. Então, mas eu acho que o mais importante, o que mais colabora não é nem a gente em si, o papel do cidadão. O que mais colabora é a conscientização, mesmo das grandes empresas, né? De estarem respeitando a natureza, né? Respeitando o meio ambiente. Sustentabilidade é o reaproveitamento daqueles produtos que iriam para o lixo. E aí a gente reaproveita e evita a contaminação dos solos. E é isso. Talvez utilizar-se do meio, né? Utilizar-se do meio que tem, sem talvez denigrir, destruir, talvez qualquer atitude, qualquer atividade nesse ramo, né? Você acha que na Europa as pessoas estão pensando muito nisso? Bastante. Quando eu nasci, não pensavam muito. Portugal era muito mais sujo e não havia ordenamento. Agora você vai lá e se sente no primeiro mundo, na Europa. As pessoas cuidam das suas coisas. O nome? O Livaxon. Como é seu nome? O Livaxon. Como é seu nome? O Livaxon. A minha mãe se chama Maria. Gente, e seu pai? Francisco. Eu não sei o que falar. Não sei. Gente, eu não sei. A segurança, muitas das vezes, está relacionada sempre com a educação, no caso. Crescer de uma maneira sustentável, né? Reaproveitando, ao invés de só retirar da natureza. É, e esse que é o maior problema da gente aí, de a gente recolher certas coisas aí que a gente acha aí que não tinha que ir recolhendo. Acho que numa praia dessa ou num cartão postal desse tão bonito. Se nós fazemos tudo, não é possível para todos fazerem grandes coisas, mas para as pessoas normais, se nós fazemos pequenas coisas, todos juntos, nós podemos fazer um mundo melhor. Na verdade, é para não jogar sujeira no chão, aproveitar, aproveitar os papéis. O casco de banda, pois é, tem como aproveitar. Recicla o lixo, separa o lixo, não há porcaria. Claro, vai a saneamento, essas coisas todas, mas está muito diferente. E na Europa toda é assim um pouco também. Poder priorizar a auto-scentabilidade. Por exemplo, digamos uma garrafa PET. É, aí a gente pode fazer um jarro, ou então fazer um reaproveitamento na fábrica para transformar ele em outro produto, vamos supor, uma capa de agenda, um jarro. Olha, eu vou ser sincero, eu não tenho, não é eu que divido. No caso, a minha mãe, eu acredito ela que ela divide o vidro do plástico, entendeu? São materiais totalmente diferentes. Eu acho que temos que melhorar muitos requisitos nesses aspectos para a sustentabilidade. Lá em casa eu sempre separo o meu lixo quando eu posso, assim, também é um modo de ajudar. Lá em casa a gente recicla o lixo. Você cuida do seu lixo, eu cuido do meu lixo. E todos cuidamos do lixo do planeta, né? Vamos combinar. E o terceiro episódio, diretamente de Dubai. O repórter Henrique Valadão Neto. Gente Carioca na Ásia. Apoio Cultural Ipanema for Travel. O destino certo de uma boa viagem. Oi, turma! Oi, gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro. Prosseguimos hoje com a série de programas gravados em diversos países da Ásia. E hoje tem a terceira parte da matéria realizada em Dubai, quando estaremos mostrando vários mercados de especiarias, tecidos, ouro, muito ouro. E mais uma travessia de barco inesquecível, para completar uma visita ao prédio mais alto do mundo, com 160 andares. É, de tirar o fôlego. Tudo isso num show de edição de imagens da dupla Gil Sarmento e Priscila Blustein. Direção-geral de Daniel Chinix. A reportagem é de Henrique Valadão Neto, que por sinal e coincidência é meu filho. Portanto, tem gente carioca em Dubai, na Ásia, que é tudo de bom. Roda aí! Essa parte da exposição mostra um suque, que é um mercado de vendas, de especiarias, de ouro. Tem vários suques aqui em Dubai. Ele mostra um desses suques nos anos 50, como era nos anos 50. Entre o Museu de Dubai e a Travessé de Abra, que é o canal de Dubai, tem um outro suque que é o primeiro que a gente conhece. Esse suque de tecidos. Aqui vende todos os tipos de tecidos, além de tecidos sem outras coisas. É um grande mercado popular e vale a pena a visitação. Um dos passeios chifros aqui de Dubai é a Travessé de Abra. Ela corta o canal Dubai Creek e une a parte nova da cidade à parte antiga, onde tudo começou. Então, a gente vai fazer esse passeio. A gente, aliás, já tá no passeio. Custa um dirham, 50 centavos. E é muito tradicional aqui. Nem todos os turistas conhecem. Normalmente só tem os professores da cidade mesmo, fazendo a gente saber. Muçulmanos e pessoas aqui de Dubai. E acho que vale a pena pra conhecer um pouco mais a cultura deles do dia a dia. Muçulmanos e pessoas aqui de Dubai. Dubai Creek, é o rio que corta aqui Dubai, antiga Dubai. Temos dois mercados muito tradicionais. O mercado de especiarias, que vende vários tipos de temperos e coisas típicas daqui. E o mercado de ouro. Esse é um mercado bem popular, bem conhecido e tem muitos turistas aqui. Olha essa loja aqui. O que tem de ouro é... Estamos diante agora do maior símbolo de Dubai. Um ponto turístico mais conhecido e mais famoso da cidade. Nada mais, nada menos que o Bus Califa, o prédio mais alto do mundo. São 828 metros, 160 andares habitáveis. Uma construção que começou a ser feita em 2004 e demorou 5 anos para terminar de ser feita em 2009. Mas só foi aberto em 2010. Ele foi inaugurado. Ele tinha um nome antigo, não era Bus Califa. Mas por falta de orçamento, o Sheikh Bus Califa deu dinheiro pra Dubai terminar o prédio. E foi coroado com o nome dele nesse prédio. Maravilhoso. Fica aqui perto, em frente ao Dubai Mall. Em frente às fontes de Dubai. Aqui tem um painel com os maiores prédios do mundo. O Bus Califa foi em primeiro lugar. Aqui é o elevador. Aqui em cima dá pra chegar até 95 quilômetros de distância. Aqui tem um painel com os maiores prédios do mundo. Aqui tem um painel com os maiores prédios do mundo. Que maravilha! E aí, gostaram? Pois é, acabou a série de Dubai. Mas no próximo programa começa uma outra série sensacional em Singapura, na Ásia, aqui em Gente Carioca. Até lá, turma! Valeu! Gente Carioca na Ásia. Apoio Cultural Ipanema for Travel. O destino certo de uma boa viagem. Esse é meu rio! Ipanema for Travel. Roteiros nacionais e internacionais. Pacotes personalizados, consultoria, câmbio, intercâmbio e Brasil Travel Money. Cruzeiros, passeios, seguro viagem, aluguel de carro no exterior. Operador para mercado LGBT. Também providenciamos agendamento de visto americano. Atendemos em cinco idiomas. Prudente de Moraes, 1 e 7, Loja C. Esquina de Teixeira de Melo, bem em frente à Praça General Osório. O destino certo de uma boa viagem.